A lexitimia é um distúrbio que faz com que a pessoa seja incapaz de expressar sentimentos. Mas, além disso, ela não consegue reconhecer os sentimentos nas outras pessoas. Agora você imagina uma criança, um jovem com esse distúrbio, numa sociedade que não entende esse distúrbio dele e simplesmente começa a vê-lo como um monstro, porque ele não tem reações lógicas dentro de situações que demandariam que ele tivesse aquele tipo de reação. Agora você imagina esse menino, agora já jovem, adolescente, e vê duas pessoas importantes da sua família assassinadas na sua frente e não esboça nenhuma reação. Como reconstruir a vida? Como lidar com tudo isso? E como a sociedade olha pra essa pessoa? Esse é o mote do livro Amêndoas. Esse livro aqui que saiu pela Roco recentemente, em 2023, da escritora sul-coreana, vou tentar pronunciar o nome, Wan Pyong Song, não sei se é assim que pronuncia, mas é um livro dela que é considerado Infanto Juvenil, ou Young Adult, mas eu acho que todo mundo pode ler porque é uma história bem legal e é sobre ele que nós vamos falar hoje. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um bom livro Young Adult sul-coreano que eu acho que você deveria ler porque ele é muito bonitinho. Continue aqui até o final do vídeo pra você ver a resenha completa e no caminho, gente, interaja o máximo que você puder com esse vídeo pra ajudar o canal. Dá um like, faz um comentário pra dizer se você já leu esse livro, se você gosta desse gênero, se inscreve no canal, ative as notificações e assista ele todo. Quanto mais interação e mais tempo você passa aqui, é melhor pro canal e a gente consegue crescer um pouco mais aqui nessa plataforma. A Won Pyong Song, além de escritora, é uma renomada editora de cinema e também ganhou alguns prêmios de ficção. A WAMENDAS é o único livro dela publicado no Brasil, ele saiu em 2019, mas só agora, em 2023, sai no Brasil. E a tradução ficou a cargo de Yong Kyu Pan e a tradução, gente, não foi do coreano e sim do inglês para o português. O livro tem mais ou menos 280 páginas, saiu no Brasil pela Roku, gente. E ele ficou bastante famosinho, assim, no meio internacional. Por quê? Porque ele foi indicado por um dos cantores, dos integrantes do BTS, aquela banda de K-pop sul-coreana. Pra quem não sabe, K-pop é um gênero coreano aí que invadiu, na verdade, a cultura estadunidense e mundial. E aí se, né, se alargou aí pra vários países. Então tem não só cinema sul-coreano, mas também músicas e agora a literatura tá vindo na mesma pegada. E ele indicou e fez bastante sucesso. O livro, ele é narrado em primeira pessoa por esse jovem, por esse personagem chamado Yoon Jae. O nome dele tá aqui escrito, eu não sei a pronúncia correta. E ele tem esse distúrbio, essa condição, gente. Ele não só é incapaz de expressar sentimentos, ele não consegue ter necessariamente dor. Dor física ele tem, sensações sim. Mas eu falo de expressar sentimentos. Amor, consideração, pena, medo. Porque ele, inclusive, nem reconhece esses... ele não consegue reconhecer esses sentimentos nas outras pessoas. Parece que é um distúrbio que tá relacionado com as amígdalas. E aí, desde o começo, ele fala do tamanho de uma amígdala, que parece de uma amêndoa. E aí ele gostava de comer amêndoas. E daí vem o título do livro Amêndoas. Durante boa parte da sua vida, até que a tragédia ali aconteça, tanto a sua avó quanto a sua mãe tentam explicar pra ele os sentimentos e dizer como ele tem que agir. E pra que ele, pelo menos, ele consiga reconhecer quando uma pessoa está com raiva, ela está frustrada, etc. Pra que... são códigos sociais, né? Que são necessários, porque senão ele vai ter dificuldade, inclusive, de... E ele tem muita dificuldade de sociabilização. Então ele acaba se fechando no mundinho dele. Então o avanço é mínimo, mesmo com a explicação da avó e da mãe. Então fica difícil pra ele ir na escola, por exemplo, na rua, brincando com os amigos, é uma coisa um pouco complexa. Mas a família é um escudo, um escudo de proteção pra ele. Ele consegue se refugiar ali com a mãe e com a avó. Mas de repente uma tragédia acontece e ele acaba sendo jogado no mundo e vai ter que descobrir sozinho. Vai ter que desenvolver as ferramentas sozinho pra poder conseguir ler o mundo e interagir com esse mundo pra que ele possa sobreviver. Ele chega a desenvolver uma amizade com um rapaz bastante complexo, com uma vida e com comportamentos bastante complexos, que é o Gon. É um menino que foi raptado num parquinho, assim. A mãe não estava cuidando dele. Estava cuidando dele, mas foi um momento de bobeira. Ele foi raptado e a mãe morre sem nunca ter visto o menino de volta. Mas ele reaparece. O pai leva ele pra morar em casa, mas ele detesta o pai e ele acaba estudando na mesma escola que o protagonista. E ele é um misto de raiva, de amizade e de tudo que ele sente em relação ao protagonista. É uma pessoa que pode levar o protagonista pra caminhos bastante perigosos. Até porque o Gon é o antônimo, ele é o contraio absoluto do Yunja. E se o protagonista é incapaz de expressar os sentimentos, o Gon é um derramamento de sentimentos muito grande. Então ele expressa de maneira muito forte a raiva, a insatisfação. Geralmente são sempre sentimentos negativos. Até tem alguns positivos, mas no geral são sempre positivos, sempre com uma carga muito grande. E resta ao Yunja aí ficar na loja de livros. A mãe dele deixou pra ele uma loja de livros e é ali que ele vai trabalhar e vai tentar seguir a vida intercalando entre a loja e a relação com uma espécie de senhoria que ficou meio que cuidando dele ali. Uma espécie de mentor. A escola, a loja e essa amizade que ele tem com o Gon e depois uma amizade que ele vai desenvolver com uma menina. Um ponto muito positivo do livro, gente, é que como o protagonista não sente muitos sentimentos, ele tem uma visão mais seca e direta das coisas, como é ele que está contando, a autora aqui foi muito sagaz de também transmitir isso para o texto narrado em primeira pessoa. É claro que quando os outros personagens falam, eles vão assumir os seus próprios sentimentos e a carga que eles têm em relação a tudo. Mas quando o livro está sendo narrado, então, em primeira pessoa, pelo Yunja aí, é justamente isso. A gente sente que falta uma tinta, sabe? Falta uma camada de tinta na demão ali da narrativa porque ele é incapaz de expressar esses sentimentos. E, claro, gente, é uma narrativa assim que quando aparece essa menina, essa personagem, a gente já percebe, sem querer dar spoilers, né? Mas essa menina vai conseguir arrancar, fazer com que brotem os primeiros sentimentos nele porque ele acaba meio que se apaixonando ali por ela, né? Essa descoberta que é muito natural na adolescência e ele começa a desenvolver alguns sentimentos. E, assim, é muito legal a maneira que uma autora descreve a primeira golfada de sentimento forte que é aquela tremedeira, aquela agitação que você tem quando começa a perceber que está apaixonado por alguém. E pra ele é mais difícil ainda, é quase como um parto, porque ele nunca teve aquilo, né? Então, quando ele sente aquilo, aquilo é um absurdo pra ele. Então, assim, é bonito, mas ao mesmo tempo é imprevisível, né? Porque a gente fala assim, ah, mas de novo essa historinha, história de amor que vai redimir ou que vai trazer pra sociedade, vai fazer com que ele sinta de novo. Mas não é muito por aí, né? A coisa não caminha por uma coisa de um déjà vu, assim, de uma coisa já estereotipada e clichê. Tem essa questão da menina, mas a condução depois, ela é muito original e bem diferente, assim, do previsto. Ou seja, a história foge bastante dos clichês de adolescentes. E uma coisa que, lendo o livro, eu não consegui não pensar, foi não... eu não consegui não pensar no Estrangeiro, do Albert Camus, que é basicamente condenado não por ter matado uma pessoa, mas por não ter chorado no enterro da mãe. E o Yun-Jai, o Yun-Niai, sei lá, ele também tem uma reação parecida, porque como ele não tem, ele não consegue expressar esses sentimentos, né? Ele não sabe expressar, ele não consegue reagir diante de uma tragédia que acontece com a avó e com a mãe dele. Então, meio que a sociedade o condena por isso, sabe? A autora consegue manter bem a tensão, apesar de antecipar alguns fatos. Ela consegue contar fatos precedentes, fatos mais no futuro, do presente. Ela intercala muito bem. A narrativa não cai num tédio. Ela consegue dosar as ondas de descrição e de contar uma história pregressa com ações mais rápidas e dinâmicas. Então, nesse sentido, a narrativa é muito bem construidinha. Quem é muito fã, gente, de cultura coreana e tiver muito afim de ler o livro, assim, com aquele desejo muito grande, eu recomendo que vá com calma, tá? Por quê? Apesar de ser uma história que se passa na Coreia, e aí é claro que nos bastidores aparecem ali, nos panos de fundo, alguns elementos da cultura coreana, é justamente um fato que eu critico. Não aparece muito. Então, se você, leitor, está ali procurando alguma coisa da cultura coreana, muito evidente, você não vai ver, tá? A não ser que tenha aparecido, de fato, nas relações pessoais, mas eu não tenha conseguido ler tudo isso. Por quê? Porque eu não conheço profundamente a cultura coreana, pra falar. E parabéns pra Eng Lee, que é artista de capa, que fez um trabalho magnífico aqui, gente. É de comer com os olhos. A capa no Brasil está muito melhor que a capa nos Estados Unidos, por exemplo. Está linda, está maravilhosa. Então, parabéns, né? Pena que a decisão editorial foi de traduzir do inglês para o português. Deve ter tido uma razão pra isso, mas eu não gosto muito de ter uma língua por intermédio. Acho legal de ter uma língua de saída e uma língua de chegada, e não ter uma língua intermediária, né? Por várias razões. Então, eu acho que, assim, não sei se ficou legal. Mas eu não senti nenhum problema no texto. O texto está dinâmico, está bem escrito. Mas, no final, eu acho que o livro cumpre aquilo que ele propõe, né? Que é ser um romance pra adolescentes que traga coisas, além dos clichês pra adolescentes e com situações que nós estamos aprendendo a viver hoje na sociedade, que conviver com patologias, com distúrbios, com condições, que a gente está descobrindo agora e que há décadas atrás a gente não sabia nem que existia. Pra terminar, gente, eu selecionei um trechinho da obra e a gente vai ler junto. O incidente me deixou famoso. É claro, não de uma maneira boa. De acordo com parâmetros normais, quando eu passava pelo corredor, a multidão se partia como o mar vermelho. Ouvia murmuros aqui e ali. Ei, ele, aquele garoto. Bom, ele parece normal. Alguns dos veteranos se deram ao trabalho de ir até o nosso andar para me ver. É o garoto que estava na cena do crime? O garoto que viu a família sangrar até morrer na frente dele? Mas ele disse que não sentiu nada, sem nem piscar. Os boatos cresceram mais e mais por conta própria. Garotos que alegavam ter feito o fundamental comigo, diziam que tinham testemunhado meu comportamento esquisito. A fofoca se tornou absurda, como é típico de fofoca. De acordo com um boato, eu tinha um QI de mais de 200. De acordo com outro, eu esfaquearia qualquer um que se aproximasse de mim. Um até alegava que tinha sido eu quem matou, mamãe e vovó. E é isso, gente. Gostaram da resenha? Escreva aqui nos comentários se você gosta de cultura coreana, se você já leu esse livro e se você gosta do estilo young adult. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar vários links interessantes, como para o nosso clube de WhatsApp, nosso grupo do clube de leitura, link para comprar esse livro e da nossa lista de desejos da Amazon. E até também um livro que eu traduzi e um livro que escrevi. E se te interessar, é só clicar nos links que estão na descrição do vídeo. E é isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.